Mensagem do dia 1º do 1º de 1997 Ninguém ficará sem receber o que prometi. O Pai fala Mais um ano que se inicia e a força do Espírito Santo nos conforta a todo momento. Deus de Abraão, de Jacó e de Isaac, obrigado por tanta bondade que tem tido comigo e com a minha família. Amém. A porta que dá passagem para a minha morada estará sempre aberta para quem me honra neste mundo. Só que já não vejo os meus filhos me seguirem. Cada um faz o que a cabeça pensa e não como está escrito no Evangelho. Os que me seguem podem se contar com os dedos. Mesmo assim a tentação não para de aborrecê-los para que se desviem do meu caminho, sendo os únicos que ainda me restam. Acorda quando é fraca, se arrebenta o que quer dizer, a fé, se não for mais forte do que a tentação. Até os que me seguem ainda podem olhar para trás, fazendo como a mulher de Lote fez. Eu pedi ao saírem de dentro da cidade de Sodoma que nenhum deles olhasse para trás. Ela olhou e logo virou numa estátua. É isso que está acontecendo com os meus ministros dentro da igreja. Estão cedendo espaço para qualquer um que queira entrar sem nenhuma exigência, com seus trajes ridículos e permissão para esses homens perdidos que mudaram sua personalidade. Bento, filho amado, quisera eu não permitir mais a presença dessas pessoas dentro da minha igreja, mas tudo tem que acontecer para que se cumpra o que eu disse. Onde está o zelo pela minha casa? É ano que se inicia. É tristeza para a humanidade, porque estão brincando com fogo e esse não é dado por mim e sim pelo meu inimigo. O vírus dele matou milhões de pessoas, levando para o inferno, que é o lugar dele. A decadência daqui para frente é só tristeza e amargura. Os hospitais não darão mais conta. As crianças que estão por nascer, a maioria virá contaminada pelo pecado da carne. A minha igreja, que é a de Pedro, não poderá fazer mais nada, porque muitos deles também irão deixar o seu celibato para aproveitar o que a vida vem oferecendo de luxo e vaidade. 97 não será bom neste sentido. Muitos perderão a fé. Por isso a corda, quando é fraca, se arrebenta. A caminhada para um final feliz não está longe do fim. É só um pouco mais de paciência comigo e ninguém sofrerá. O Pai fala, Senhor Jesus, a vossa promessa é sagrada, mas para fazer esse povo que nos rodeia entender a sua vinda, a maioria não está acreditando. Sim, meu filho, do que foi dito nada será anulado. Não é assim que está escrito? Quando eu voltar, em quem encontrarei a fé? O que perderás não será só o que tens, será a tua alma também. Quem esbanjou o que tinha, empregando luxo e vaidade, a sua recompensa já teve. O restante, conforme o que me fez, receberá a sua recompensa. Ninguém ficará sem receber o que prometi. Aguarde-me. Obrigado, filho. Que o mundo não se torne mais pesado em minhas mãos, pois os meus braços já não aguentam mais. Jesus. A porta que dá passagem para a minha morada estará sempre aberta para quem me honra neste mundo. Essa mensagem é de Jesus, que é nosso irmão e nosso pai. O Alex deu o exemplo de pai aqui, de um pai preocupado. Aí eu fico pensando, imagine Deus. Se ele tem todo esse sofrimento por causa de um filho que não obedece às vezes, imagine Deus. O que ele está sofrendo? Olha o que ele diz. A minha porta está sempre aberta. Mas cada um faz o que a cabeça pense, não como está escrito no Evangelho. Os que me seguem podem se contar nos dedos. Mesmo assim, a tentação não para de aborrecê-los. Como disse o Alex, vocês pensam que a nossa família não sofre, não tem tentação, não tem problemas? A tentação não para de nos aborrecer. Para se desviar do meu caminho, tentam de todas as formas nos desviar. Sendo os únicos que ainda me restam, a corda quando é fraca se arrebenta, que quer dizer, a fé, se não for mais forte do que a tentação. Aqui também Jesus fala, nesse novo ano que se aproxima, que era 97, muitos perderão a fé. Ele falou do seu sofrimento, dos seus filhos, de um filho que não obedece, mas ele não está sozinho. Todos nós sofremos juntos, porque não é um que está, assim, sem frequentar a igreja, sem fazer o que o avô pedia. São muitos netos que estão fazendo o que o avô não pedia. Mas imagine Deus, o sofrimento dele. É por isso que a Nossa Senhora sempre fala muito, que rezem, rezem, vocês não sabem o que está para vir. Olha o que a mensagem fala, muitos perderão a fé. Infelizmente, depois que o profeta partiu, muitos perderam a fé. como se Deus fosse culpado da sua partida. Por que que o avô foi para o céu? Por que que o avô foi embora? Por que que Deus falou que ele iria morrer? Perderam a fé. Muitos. Não foi um nem dois, foram muitos. Que hoje, infelizmente, a gente sabe que está na praia. Sabendo que o avô falava, que Deus pediu ainda pouco na mensagem, estejam preparados. É isso que está acontecendo também com os ministros dentro da igreja. Se está acontecendo com os leigos, é triste. Imagine com quem está dentro da igreja. Estão cedendo espaço para qualquer um que queira entrar sem nenhuma exigência, com seus trajes ridículos e permissão para esses homens perdidos que mudaram sua personalidade. Estão defendendo esses homens que mudaram sua personalidade e colocando para fora os católicos, como aconteceu em Curitiba essa semana. As pessoas que são tradicionalistas foram expulsas da igreja. Ficaram na rua. Estão acolhendo esses homens que mudaram a sua personalidade. A decadência daqui para a frente é só tristeza e amargura. Os hospitais não darão mais conta. Muitos pensam que é só o corpo que está doente, não é a alma. Olha o que é uma pessoa sem Deus. Agora de manhã, faltou luz aqui para nós, a gente é pessoa que não ia ter programa. Não. Não foi nada. Nada é de anormal. Foi uma pessoa que, com certeza, encheu a cara agora no final do ano, se achando feliz, esbarrou num poste. Isso é liberdade? Isso é felicidade? Não, isso é uma pessoa sem Deus. Ela não só se prejudica, ela prejudica muitas pessoas pela sua liberdade, pela sua felicidade. É por isso que a Nossa Senhora fala, rezem, porque vocês não sabem o que está para vir. O Pai falou no começo, ali na mensagem, do chip que querem plantar. Já está na Suécia, já está na Argentina. As coisas estão acontecendo. E as pessoas estão cegas. Infelizmente. Jesus fala nessa mensagem, os ministros dentro da igreja estão cedendo espaço para qualquer um que queira entrar, sem nenhuma exigência. É mais um assunto também que ocorreu essa semana aqui na igreja e sempre acontece, quando tem festa grande. Às vezes as pessoas querem trazer os seus parentes, ah, vão lá porque é Natal, porque é Páscoa, porque é aniversário. E as pessoas não vêm bem vestidas, não vêm preparadas, não são convertidas. E chega aqui na porta, são barradas. Daí as irmãs são bruxas, são mal educadas, não têm amor ao próximo. Mas porque não é uma pessoa que vem, não é um dia que elas vêm. Elas vêm sempre. Vêm e vão embora. Tentam, não conseguem e vão embora. Aí às vezes as irmãs falam um pouquinho mais forte e são chamadas de bruxas. Não é verdade. Olha o que Jesus fala. Permitir mais a presença dessas pessoas dentro da minha igreja, mas que tudo tem que acontecer para que se cumpra. É isso que está acontecendo com meus ministros dentro da igreja. Estão cedendo espaço para qualquer um que queira entrar sem nenhuma exigência. Entra todo mundo, faz o que quer. E não é assim que Deus pede aqui nesse santuário. O mundo é grande. Tem várias igrejas. Mas aqui Deus escolheu para ser o seu último. O último lugarzinho. Ele pede. Ele não exige, mas ele pede. Me respeitem. E o pai quinta-feira falou se você trouxe um parente, conseguiu trazer e ele não gostou, não força. Não force mais. Como eu disse, tem muitos sobrinhos meus que estão, não frequentam mais a missa, não se confessam, não comungam. E Jesus pede o quê? Não forcem. Então, para vocês também, que tem às vezes um parente que não acredita, não force. É Deus que converte. É Deus que chama. Se a pessoa dá espaço, também. Deus é pai, Deus ama todos. mas se a pessoa não quer, ele respeita. Também nós devemos respeitar. Não force. Mesmo que seja seu neto, que venha uma vez, mas quem sabe se ele ouvir. Mas se ele já ouviu, mas se ele já sabe, então não force mais. Se ele quiser vir com a roupa certa, com o cabelo certo, porque agora não é mais só a roupa, agora vem com o pírseo na orelha, no brinco, no nariz, nos olhos, vem com o brinco em toda parte do corpo. Isso na igreja tradicional não existe. Eu falei para uma pessoa que na igreja, que ela me ficou assim, perguntando, por que vocês não aceitam? Eu disse, mas pensa comigo. Em qualquer estabelecimento hoje em dia, se você não entrar de máscara, você não entra. E todo mundo sabe que a máscara não adianta nada. É uma porcaria. Que é um cabresto. e todo mundo obedece. Até na rua, até num campo aberto de máscara. Agora a igreja faz um pedido, venha bem vestido, não venha com trajes escandalosos, com brinco no nariz, com pírseo na ponta da orelha. Aí a igreja é ruim? A igreja não mudou, eu falei. Quem está mudando são vocês. A igreja é a mesma. Deus é o mesmo. Então vamos fazer como o pai pediu quinta-feira, não force em nada. se a pessoa sabe. Eu até perguntei, você é neta daquela pessoa? Eu disse, é, então você sabe da verdade. Então não force em mais nada. Deus sabe a hora certa. A nossa missão é falar aqui no programa, é falar na igreja. Nós não falamos assim na rua para todo mundo, não ficamos cortando a frente de ninguém, chamando atenção. Não, a gente fala no programa, fala na igreja. Aqui em casa, quando as pessoas vêm, graças a Deus, estão respeitando, quando não, a gente enrola um lençol. Parece uma brincadeira, mas é verdade. Enquanto a gente não conseguir o respeito, a gente nunca vai ser respeitado. A gente tem que mostrar que merece respeito, que Deus merece respeito. As pessoas vão entender, não, lá não dá. Então vamos fazer como o pai pediu quinta-feira, não forcem em nada. rezem. A Nossa Senhora disse a oração pode fazer milagres. Quando a gente não pode fazer mais, Deus pode fazer infinitamente. Para Deus nada é impossível. Quando a gente entrega na mão de Deus, Ele é capaz de fazer maravilhas. É isso que Deus quer, confiança. A gente tem que rezar e confiar. Todos nós temos problemas. Não é uma família e outra. todas as famílias estão com problemas. Todas as famílias. Não tem uma casa que não tenha um desobediente. Então, para nós que ainda temos fé, a nossa missão é rezar. Falar quando for preciso e rezar. Porque só Deus, só Deus agora nesse final dos tempos vai poder converter as pessoas. A nossa missão é rezar.